Vamos falar um pouco sobre como nós podemos a RSA, a Divisão de Segurança da EMC, pode ajudar a investigar durante uma ameaça, um ataque, no caso, com a nossa solução chamada RSA Secure Analytics. Rapidamente, o que nós preparamos nesse ambiente é um cenário exatamente, um ataque, a anatomia de um ataque. Ou seja, o cenário que nós temos aqui presente é quando um usuário, um ataque simples, quando um usuário recebe um e-mail falso, no caso, tentando evadir com a informação de uma pessoa, ou seja, um simples ataque de phishing, na qual a ideia é que esse usuário vai clicar nesse link, fazer o download de um executável, no caso, disfarçado, ou seja, uma planilha Excel disfarçada em um código executável. E a ideia é que, no caso, o atacante, ele, através da instalação desse código malicioso, ele consegue fazer um acesso remoto, porque ele sabe que justamente o nosso amigo John, que acessa servidores críticos, ele, uma vez acessando o servidor crítico, ele pode evadir a informação através de uma comunicação externa, ou seja, mandando um arquivo com informações como dados de cartão, credenciais de usuários, através de um protocolo, no caso, FTP. E esse é um cenário tipo de um ataque que, às vezes, nós conhecemos nesse mercado como um ataque avançado. Por que um ataque avançado? O mercado tem falado bastante sobre APTs, Advances Persistent Attacks. Exatamente por quê? Primeiro, se nós olharmos esse cenário aqui, soluções perimetrais de segurança, baseadas em assinatura, não foram eficazes em bloquear a entrada de um correio onde tinha um link malicioso. O antivírus que estava instalado na máquina do John foi ineficaz em proteger a infecção desse código malicioso. E soluções que não conseguiram ter a visibilidade de que houve um tráfego interno de dentro para fora para um site externo evadindo com a informação. E, nesse ponto, a gente consegue mostrar um pouco que a segurança da informação, ou soluções que atualmente, basicamente, que trabalham em termos de perímetro, baseada em assinatura, são ineficazes porque não analisam o comportamento ou não conseguem consolidar diversas informações provenientes de logs ou rastreamento do tráfego de rede que está acontecendo na sua rede. Bom, para exemplificar um pouco esse cenário e como é que esse tipo de ataque nós conseguimos mitigar, começa, ou seja, uma vez com um incidente que aconteceu, como é que as empresas ou como a RSA pode ajudar as empresas a investigar esse ponto? Primeiro, nós temos uma interface que nós chamamos de gestão de incidentes. Ou seja, a nossa plataforma de gestão de incidentes, por quê? As empresas gastam muito em prevenção, parte em monitoração e pouco em resposta aos incidentes. E um dos grandes gaps em resposta aos incidentes é como priorizar exatamente um incidente, por quê? As empresas são inundadas de eventos, por quê? Diversas ferramentas falando, olha, você tem um alerta aqui, alerta acolá, só que vocês não conseguem, as empresas não conseguem priorizar. A ideia dessa nossa solução é que justamente esse ataque que foi reproduzido, nós temos uma interface de gestão de incidentes onde começamos primeiro com nós temos um incidente que aconteceu aqui, onde foi disparado um incidente que o sumário é, olha, acessa um servidor crítico através de protocolo de acesso remoto chamado RDP e envio de arquivos criptografados através de FTP. Clicando no nosso incidente, nós temos algumas informações interessantes do tipo, eu vejo que da máquina do John aconteceu um acesso ao servidor seguro e nós temos um outro evento que é o quê? Envio de arquivos criptografados. Então, clicando no link do evento do acesso ao servidor seguro através de RDP, que ilustra exatamente esse cenário do, aqui no caso não foi o John, mas foi o atacante que teve o acesso à máquina do John e fazendo um acesso remoto, nós podemos olhar aqui justamente o quê? A informação, podemos ver algumas informações e aqui está justamente o log capturado, o log que realmente identifica que o John acessou o servidor seguro. Aí vem a seguinte pergunta, o analista que investiga esse tipo de informação, ele pergunta, o que mais aconteceu? E se realmente aconteceu esse tipo de incidente? Então, a primeira coisa é o analista de segurança, ele entra na nossa plataforma de gestão de incidentes e ele vai fazer uma busca em cima de fatos, evidências do que realmente aconteceu. Ou seja, ele clica aqui no link e aqui nós temos, fazendo um intercâmbio, uma integração com o nosso produto que faz análise de logs e eventos de segurança e tráfego de rede. Esse produto chama-se RSA Secure Analytics, ou seja, fazer a análise no formato consolidando as informações no que o mercado fala bastante em Big Data, ou seja, consolida essas informações e extrai informações que fazem sentido. No nosso caso, nós temos justamente o filtro da máquina do John, ilustrando o cenário que havíamos apresentado da máquina do John, ou seja, a máquina 142, e vemos que realmente houve uma comunicação via RDP. Houve uma comunicação RDP ao site seguro e eu tenho exatamente a reconstrução dessa comunicação na nossa ferramenta. Isso tudo, ou seja, vamos supor que com esse produto nós podemos ter uma câmera HD gravando tudo o que passa na sua rede para ter a visibilidade do todo. E o fato é que gravando tudo isso nós conseguimos extrair N informações, e uma das informações é a evidência que o protocolo ou a comunicação realmente aconteceu. Voltando um pouco atrás, aí faz o seguinte questionamento, o que mais aconteceu com essa pessoa, ou seja, o que mais ele fez? Aqui o engraçado é que justamente houve uma comunicação para um site, para uma cidade chamada de Caraganda. Caraganda, para quem não sabe, é casaquistão. Ou seja, uma empresa que tem um tráfego que está acontecendo para uma cidade que está fora do seu contexto de negócio, poxa, isso aqui realmente é suspeito. Então o que nós podemos ver aqui é que, fazendo um filtro sobre por que existe uma comunicação, eu vejo que da máquina 142, que no nosso cenário de ataque é justamente o servidor crítico, fazendo o envio do FTP, do arquivo através de FTP. E olhando aqui temos exatamente a prova de que, olha, da máquina servidor crítico para um endereço IP, que é do Cazaquistão, e eu vejo que houve uma transferência de informações. Ou seja, todo esse tipo de informações, voltando aqui um pouco, nós podemos exatamente ver que houve uma comunicação via, deixa eu só fazer um aqui e outro aqui, melhor. Podemos ver exatamente que houve uma comunicação via FTP, ou seja, da máquina 52 para esse servidor, e podemos justamente fazer o quê? O que foi transferido, ou seja, podemos extrair exatamente o próprio arquivo que evadiu da companhia. Ou seja, clicamos aqui, podemos ter exatamente... É difícil de ver, de repente as pessoas gostariam de ver como é o protocolo em si. Podemos ver exatamente, olha, o nosso atacante usou um usuário chamado de PS-exec, uma senha, ou seja, porque FTP é texto claro, podemos realmente ver até a senha na qual foi utilizada, e vemos aqui um arquivo que foi extraído, um arquivo data 0 a 1 ponto zip, sendo mandado para o site de Cazaquistão. E com isso, nós conseguimos exatamente, finalizar um pouco sobre como podemos gestionar, ou ter a visibilidade de tudo o que acontece na rede, e o cenário do que nós acabamos de reproduzir seria... Ou seja, numa investigação de incidente, onde nós temos o cenário que acabamos de reproduzir de um ataque, é que o RSA Archer, a solução da RSA que permite fazer a melhor gestão de incidentes, coletar essas informações providas pela solução Secure Analytics, mandando um alerta de correlação para a gestão de incidentes, a captura do tráfego de rede que aconteceu via FTP, a evidência que houve a comunicação do RDP, e tudo isso consolidando, e tendo a visão que, olha, a informação, ela saiu, foi para um site, no caso, no país, o Cazaquistão, e sabemos quem foi a pessoa que recebeu essa informação. Então...